A Capela Santa Joana d'Arc, na Vila Dois Carneiros, no município de Jaboatão dos Guararapes, se revestiu de rosas para ser elevada à condição de paróquia pelo arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Uma cerimônia que contou com a participação de muitos padres e de todo o povo de Deus. Os trabalhos pastorais já aconteciam aqui na região há mais de 20 anos, enquanto Capela Santa Joana d'Arc. Agora, uma nova missão e grandes desafios para a recém-criada paróquia. A nova paróquia será composta por oito comunidades. Elas foram desmembradas das paróquias Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Socorro, e da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Cavaleiro. Na solenidade, aconteceu a leitura do decreto de ereção e foi concedida a provisão canônica de paroco. Ele assume a administração da paróquia Santa Joana d'Arc pelos próximos seis anos. Diante do arcebispo, o padre Wellington Manuel da Silva realiza a renovação do compromisso sacerdotal, a profissão de fé e o juramento de fidelidade. O meu sentimento é de muita alegria pela criação desta paróquia, já esperada há muito tempo pelos paroquianos. E agora o trabalho aumenta, de poder unificar as comunidades, entender esse sentido do que é ser uma paróquia, e juntos anunciar Jesus Cristo, que é a Boa Nova. Uma área de pastoral é erigida a paróquia pela necessidade de melhor assistência à população da região. A provisão canônica recomenda o apoio mútuo entre o paroco e o povo, e a Eucaristia como centro paroquial. Instalar uma paróquia é sempre um motivo de muita alegria, porque quanto menor a porção do povo de Deus, melhor naturalmente a assistência. E dessa vez estamos fazendo a ereção da primeira paróquia da Arquidiocese dedicada à Santa Joana d'Arc. Uma santa realmente corajosa, mártir, que nos dá coragem para enfrentar aí as dificuldades, e se podemos então sairmos sempre vitoriosos quando acreditamos de fato na graça de Deus. Santa Joana d'Arc inspire esta comunidade a ser cada vez mais fiel ao Evangelho e comprometida com a missão. Para finalizar a cerimônia, aconteceu a leitura da ata e o descerramento da placa. Uma nova fase que começa cheia de compromisso, trabalho, esperança e fé. Viviane Arruda, da Arquidiocese de Olinda e Recife, para a Rede Vida de Televisão.